rapaziada mais uma vez nós estamos aqui Batista e Luzia aí de trás das câmeras para nós mostrar para vocês a nossa melhor técnica de enraizamento rapaziada na realidade é a maneira mais fácil que a gente acha de fazer não sabe aqui a gente começa primeiramente rapaziada pelo preparo da matéria né da matéria-prima que é o material onde a gente planta cada uma das estaquias que a gente faz aqui a gente procura um material que seja adequado para aquela planta tá certo bom nesse nesse caso aqui dessas plantas que a gente vai plantar hoje a gente vai usar essa areia tá certo a área vermelha e baú tá certo baú de moita e um pouco de esterco de galinha porque pode ser também usado esterco de gado tá certo mas como é esterco de galinha a gente vai colocar só um pouco tá bom rapaziada a gente começa a colocar logo o baú quiser também pode colocar até a outra a terra mesmo olha como é que é o paú aqui ó esse paú aqui nós chamamos aqui ó é só aquelas cores de galhos de árvore tá certo olha como é que é bem fofinho ó o mesmo só matéria orgânica certo resto de folha resto de galhos olha bem fofinho coisa linda coisa linda para esse tipo de planta que a gente vai mostrar para vocês tá certo aí eu coloco aqui ó essa areia vermelha tá bom um pouquinho de esterco de galinha pouquinho porque isso aqui é muito forte a tuba de galinha rapaziada é muito forte olha rapaziada aí para esse tipo de planta aqui nós estamos colocando é esse material aqui que a gente está fazendo eu vou já mostrar para vocês o que a minha esposa já plantou aqui a gente está só mostrando o resultado e como a gente começou a fazer tá certo esse preparo aqui aliás a gente vai mostrar agora para vocês já já o resultado das plantas que ela já plantou tá certo ela tem até plantinha com flores já mas aí só para mostrar para vocês agora como a gente preparou o material para poder a gente plantar elas pronto ó tá aqui rapaziada ó o baú um pouquinho de esterco de galinha está certo ó e essa área vermelha não é barro rapaziada não é barro vermelho não é areia vermelha se colocar barro vai ficar muito liguento não vai dar certo é uma é uma areia vermelha que nós temos aqui não é barro pronto ó fica esse material aqui aqui pronto é só para eu fazer nessa caixinha aqui ó o que a gente faz é o mais simples o mais simples está dando certo a nossa técnica de enraizamento aqui rapaziada é na moda antiga mesmo né nós vamos botar dentro d'água a gente bota só isso aqui ó estou até com as estaquinhas prontas aqui ó estaquinha aqui está aqui estaquinha essa planta aqui eu não conheço ela mas a gente vai mostrar para vocês era florindo a floração dela aí vocês vão poder dizer para nós que tipo de planta é essa aqui a gente faz só isso aqui ó pronto enfiou a estaquinha aqui acabou deixa ela crescer aqui no cantinho dela aqui e pronto ela raiza aqui cresce e bota flor e tudo mais pronto é só isso aqui que a gente faz rapaziada simples assim ó aqui ó aquela aquela feira outra vez a minha esposa fez ó ó só vou colocar as estaquinhas aqui ó testar aqui bem pequenininha aí ó coisa linda ó toda pegadinha já olha outra estaquinha aqui ó pegadinha aqui outra aqui ó bem material que estou mostrando para vocês ó a linha vermelha com um pau aí ó pega que é uma beleza rapaziada tá vendo aí ó então rapaziada a técnica é a mais simples possível a mais simples possível é claro que a gente aqui a gente primeiro a gente prepara o material planta aí vê se a planta se deu se ela realmente pegou 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 beleza a gente vai e faz o material e continua fazendo tá certo agora a gente vai mostrar para vocês eu vou mostrar para vocês agora uma que tem ali que ela já que foi plantada nessa mesma época aqui também e que ela já tem flor beleza acompanha o vídeo aí rapaziada rapaziada vamos mostrar agora a plantinha tá no bico cuida rapaziada a mudinha que a minha esposa plantou essa daqui ó da plantinha vendo as folhagenzinha dela como é ó tá vendo aí ó é assim ó deixa eu explicar aqui um pouquinho pra vocês ó tá focando bem aí né ó meu olhinho dela eu não consigo parar a mão mas aqui ó se vocês observar no meio por isso eu consigo filmar um botãozinho dela ó aí é um botãozinho que nasce no meio dela e desse botãozinho que nasce no meio dela e quando ele abre aí todas essas pétalazinhas é se espalham né por um lado e por outro aqui não são várias vários botõezinhos não que se abriu não aqui abriu um botão só apenas um botão e esses botões esse botão na realidade é deu essas essas pétalazinhas de rosas de flor coisa mais linda coisa mais linda mesmo essa florzinha tá certo rapaziada e aqui é a experiência que a minha esposa fez né dos galhinhos que a gente que ela colocou pra fazer a muda e aí ó o galhinho que ela botou plantou na garrafinha pet já saiu essa coisa linda coisa linda valeu rapaziada obrigado aí a todos vocês por assistir nossos vídeos e até o próximo vídeo se Deus quiser e ele quer fui e-есь e principalmente é